Design autoral, esse é o tema do mês de fevereiro no nosso podcast Entre 4 Dry Walls. Nossa convidada especial para ajudar a conduzir essas conversas é a Marisa Ota, que você já conhece, ela é organizadora da Feira Paralela. Esse ano a Feira Paralela agora em fevereiro, edição de fevereiro, que acontece entre os dias 12 e 14 de fevereiro na OCA, de Ibirapuera. E o casa.com.br é o Media Partner da Feira. Então a Marisa vai nos acompanhar nesse mês nos podcasts que o casa.com.br desenvolve. A gente também tem Renato Embroize nesse primeiro episódio. Renato é tecilão por formação, mas é conhecido pelo trabalho de incentivo ao artesanato brasileiro. Então coloquei aqui há mais de 30 anos, depois a gente faz as contas para ver se dá 30 anos. Ele viaja por todos os cantos do país e desenvolve um exercício de capacitação de artesãos. Então obrigada Marisa, obrigada Renato. E a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre design autoral e sobre incentivo ao artesanato. Então Marisa, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Marcinha Especial. Obrigada a casa.com de dar essa oportunidade para a gente. Bacana, Renato. Obrigada também. Muito bom conversar com você. Muito obrigado, Marcinha. E faz anos que a gente não se vê, né? Muito tempo. Lá nos idos de Casa Cláudia. Isso. Começo dos anos 90, né? Exatamente. Isso entrega a nossa idade, mas também mostra que é um longo percurso de olho aí nesse assunto sobre o qual a gente vai falar agora. E, bom, eu pediria primeiro para a Marisa falar um pouquinho sobre por que o Renato está aqui. para apresentar. Se eventualmente você ainda não conhece o Renato, vai conhecer agora, mas por meio da Marisa, que é uma grande amiga e com quem tem uma parceria. É, antes de mais nada, um super amigo. A gente se conhece há muitos anos, já perdi a conta aí que você estava fazendo, mais ou menos isso. E a gente se conheceu porque eu tinha uma loja chamada Zona D, lá nos idos de... final de 80, 90, enfim. E conheci o Renato nessa ocasião e eu nem me lembro exatamente como foi, foi muito tempo. E, mas é isso, a gente... A Zona D era uma loja especializada em design, em objetos para casa. E a gente se conheceu nesse momento aí, né? É. O Renato, bom, é interessante a gente conversar agora, tanto tempo depois que você comece esse trabalho, porque a gente pode fazer aí um panorama, uma linha do tempo, porque a impressão que eu tenho neste momento, até por conta, já falei, do tema de casa-cor esse ano, que é o resgate, a casa original, é que quando você começa esse trabalho de conhecer as comunidades, conhecer os artesãos, a gente tinha um outro momento. O mundo estava no sentido contrário, momento final daquela era IUP, da superindustrialização, da hiperprodutividade, e você foi lá atrás resgatar essas origens. Agora, a gente começa a resgatar. Quer dizer, eu queria que você contasse um pouquinho esse momento pioneiro que você teve e por que você decidiu fazer esse trabalho lá atrás, como é que você teve esse start? Como? Então vou te dizer. Me diga! Então, eu acho que você já sabe, eu nasci no Rio, nasci num bairro pequenininho, que é a Urca, minha avó era costureira, desde a minha infância eu convivia com esse trabalho artesanal, autoral, da minha avó, com os clientes chegando na casa dela e ela modelando no corpo da pessoa e fazendo a roupa. A Urca é um bairro que todo mundo se conhecia, o bairro onde tinha o cassino da Urca, onde tinha vários artistas até hoje. E isso, assim, de alguma forma me influenciou. Eu me interessava o tempo inteiro por esses tecidos, por esse trabalho artesanal. Bom, aí eu comecei a querer fazer. Comecei a querer fazer, criar o meu próprio tear, construir o meu tear e comecei a tecer. Isso nos anos 70, começo dos anos 70. E eu tenho uma prima que tinha uma confecção, a gente começou a fazer esses tecidos para colocar nos biquínis. Então eu comecei a ver as pessoas usando isso, estou falando em Ipanema, no Posto 9, uma época que a gente esbarrava o tempo inteiro com Caetano, Betânia, todo mundo na praia. E foi me entusiasmando, eu fui querendo ganhar dinheiro com isso, fui viajando pelo Nordeste inteiro, vendendo bem, mochilão. Isso nos anos 70 inteiro, nos anos 80, 81, eu vim para São Paulo. E aí eu comecei a estudar na Escola Valdo, comecei a trabalhar com a tecelagem. E em 84 aí que eu fui começar a pesquisar mais a tecelagem no interior de Minas Gerais. Então lá atrás, assim, sempre teve uma admiração pelo artesanato, porque desde que eu nasci com a minha avó, com a minha família, a gente tinha uma casa no interior de Minas Gerais, então eu ia muito para Minas Gerais, ia muito para a região dos lagos, Búzios, onde também era completamente isolado. Então convivia com os pescadores e convivia com os artesãos lá em Minas Gerais, com as bordadeiras, crocheteiras, tecelãs, sexteiras, eu vivia isso o tempo inteiro, né? Então isso me chamou a atenção, né? Bom, aí... Estou te falando sobre esse tempo todo, é mais de 30 anos, não é só 30 anos, não. É mais de 30 anos, tá? Mas, assim, eu não sei, porque isso não é da família inteira, isso era da minha avó, o resto da família não tem esse olhar. Foi uma coisa minha, assim, de ter a vontade de estar mais perto, mais próximo a essas pessoas, isso me emocionava. Sim. Assim, esse trabalho, quando eu vi a senhorinha no parque de São Lourenço, na entrada do parque, crochetando, e vendendo uma galinha, por exemplo, crochetada, a outra mulher fazendo uma flor de massinha de maizena colorida, que é uma coisa que tinha muito no parque. Então isso sempre me emocionou muito, sabe? E eu acho que eu cheguei a ir para esses lugares, aí realmente corri o Brasil inteiro e vários outros lugares com isso, numa época que era pouco mesmo. Ninguém praticamente olhava para isso, valorizava isso, né? A gente teve o crescimento do uso do plástico na década de 80, começo da década de 90, então, para você fazer um segmento crescer, você diminui o outro. E o que acabou acontecendo foi que o artesanato era menosprezado. É. Não é? Então, mas você estava na outra ponta. Eu estava na outra ponta, eu estava lutando ali, eu acreditava nisso, eu gostava, isso me chamava a atenção, isso, eu respirava isso, e respiro isso. Hoje, o tempo inteiro, isso me emociona. Qual foi a primeira comunidade que você visitou para desenvolver um trabalho? Então, como eu, assim, tinha essa casa no interior de Minas Gerais, São Lourenço, a comunidade mais próxima foi essa região ali do Vale do Matutu, a Iuruoca, Carvalhos, onde eu estou hoje, há 34 anos, que eu estou lá com um grupo de tecelãs. Eu fui porque, olha, o tecelã, eu estava buscando também mão de obra que pudesse aumentar a produtividade do meu trabalho. Foi com essa intenção que eu comecei a pesquisar ali. Mas aí isso foi se espalhando, porque eu via isso e eu via as cesteiras trabalhando com a palha de milho, que é uma região muito produtora de palha de milho e de Itaboa, que é espalhado o Brasil inteiro. Isso virou referência para outros estados também, que é Vaipendi, Vaipendi, Caxambu, Lambari, toda essa região produz muito palha de milho, que é uma região produtora de milho e gado com leite e tudo. Então, eu fui trabalhar também com as cesteiras do Mato Dentro. Eu criei um galpão ali e trabalhei muitos anos com elas, desenvolvei muito, muitas cestas coloridas. Aí era uma loucura, porque eram caminhões e caminhões de cestas vindos de lá para atender o mercado aqui em São Paulo. Então, sempre eu, quer dizer, eu comecei muito no desenvolvimento junto com elas, mas acessando o mercado e precisando comercializar para sustentar elas e a mim. então sempre foi assim. Sim. Então, esse foi um caminho. Espera aí que a gente vai falar mais desse caminho e vou aproveitar e perguntar para a Marisa hoje, à frente da paralela, se você observa outros designers, com certeza você observa outros designers que fazem caminhos semelhantes ao que o nosso pioneiro aqui fez, que buscam as comunidades um pouco para aumentar a sua produtividade, um pouco para conhecer novas técnicas também. Sim, assim, eu acho que esse caminho que o Renato trilhou e começou, eu acho que assim, uma coisa, ainda acredito que isso tem muita coisa para acontecer, mas é uma coisa nova, eu acho, no design. Eu acho que no momento que ele começou, isso não existia nesse mundo do design. Acho que era uma coisa muito, muito nova. Eu posso dizer que isso acho que acontece há uns 10 anos ou um pouco mais, que existem alguns designers que tem essa, que trabalham com essa linha de pensamento que o Renato tem, de trabalhar com comunidade, muitos são convidados por algumas instituições e existe sim, acho que inclusive na Paralela, a gente já teve o Sérgio Matos e outros grupos que inclusive o Renato trouxe e a gente era um momento que o artesanato estava florescendo nesse viés do artesanato contemporâneo, que eu acredito que é mais uma outra linha de artesanato, é onde o Renato introduziu essa outra linguagem, essa outra visão do que o artesanato no mercado poderia acontecer em termos comerciais, como ele fala dessa história de sustentabilidade, ele tem que produzir e vender, acho que tem que criar essa roda e fechar esse ciclo, senão não existe trabalho, não existe... E não existe o propósito também desse percurso. Isso. A gente conversou, Sérgio Matos, não conseguimos o Sérgio Matos, que eu queria falar com ele, Sérgio Matos é alguém que conheci, em 2006, quando casa.com.br que é o site, que é o portal Casa, começa, eu tive o primeiro contato com o Sérgio, mas a gente conseguiu falar com a Maria Fernanda, que tem, que faz os móveis com alma, muito bonito quando eu entrevistei a Maria Fernanda pela primeira vez que ela contou que todos os móveis tinham em algum lugar um esconderijo com uma história daquele móvel e um papelzinho com a história do móvel. E eu pedi para ela contar um pouquinho também desse percurso, porque ela também tem se aproximado das comunidades, também tem desenvolvido um trabalho. Vamos ver o que ela mandou e aí a gente vai entender. Oi, pessoal, tudo bom? Obrigada, Márcia, pelo convite para estar aqui. Olá, Renata, tudo bom? Sou fã do seu trabalho, então para mim é um prazer estar aqui com vocês. Para contar um pouquinho como foi essa minha aproximação, esse meu percurso para chegar onde eu estou hoje, trabalhando com as comunidades, ele começou pela minha paixão pelo artesanato brasileiro e por uma sensação que eu tinha de que ele não era reconhecido da maneira como ele deveria, não era valorizado. E aí eu acabei encontrando pessoas que trabalhavam com artesãos e que puderam me apresentá-los e as coisas começaram a fluir. Então, meu primeiro trabalho foi com a Mayomi Ito, ela me apresentou as artesãs de Mozambinho e aí eu desenvolvi um trabalho com elas lá e a partir daí eu não parei mais. Esse trabalho, inclusive, com a Mayomi Ito, virou uma exposição no Museu à Casa, a exposição Fio da Meada, que eu fiz junto com outras três designers, amigas minhas, também extremamente capazes. E a partir daí eu comecei, virou uma verdadeira paixão, eu sinto como uma missão que eu tenho de apresentar a beleza do artesanato brasileiro o mais tradicional possível, assim, o mais de raiz realmente, através de uma linguagem contemporânea para que as outras pessoas percebam as possibilidades que a gente tem nas mãos. Eu acho que o Brasil é um país extremamente rico culturalmente, até por conta da forma como fomos colonizados, então a gente tem uma mistura muito grande de culturas aqui e isso reflete nos nossos trabalhos artesanais. Então esse contato começou através dessa primeira viagem para Muzandinho com a Mayumi e de lá para cá não parou mais, eu acabei entrando em contato também com a Artisol, que é o Mossipe, que mapeia o artesanato brasileiro e a partir daí eu acabei chegando também na comunidade no Pará, que eu desenvolvi a coleção Alma Raiza no passado, e o fato de eu ser como eu sou e acho que ir conversando e ter uma admiração sincera por esse trabalho acabou resultando num convite do Steve Merinaco para ir para o Xingu no final do ano passado. Então eu brinco que as coisas na Yankatu elas acontecem, acho que eu vivo em voz alta, eu falo o que eu penso, que eu sinto, eu sou sincera e eu realmente sou apaixonada pelo trabalho artesanal e eu acho que acaba conquistando as pessoas. Muito bacana. Você sente que é uma missão também, Anato? Você acaba sentindo como uma missão? Olha, vou te falar que no começo eu não pensava, nem sabia o que eu estava fazendo mesmo, entendeu? Aí depois eu esqueci de muitos encontros com pessoas que também analisaram analisaram e falaram do meu trabalho, assim como uma grande amiga Janete Costa, lá atrás, há 15 anos atrás, ou mais, e outras pessoas importantes que falaram do meu trabalho, jornalistas como vocês, como a Adélia, como a Maureen Brasília, que sempre eu tinha uma admiração muito grande, quando cheguei em São Paulo, na década de 79, 80, pela loja O Bode, aqui em São Paulo. Então, eu não tinha noção nenhuma que eu tinha, que era uma missão, entendeu? Hoje, eu vejo um pouco diferente, porque foram muitos projetos, mais de 200 projetos, mas o Brasil inteiro, todas as comunidades, empresas, instituições, me chamando para eu ir e voltar, porque se for uma coisa que, de repente, eu tivesse feito errado, as pessoas, de repente, não me chamavam de volta, nem a comunidade me chamava de volta. Então, tem muitos casos que eu fiz há 15, 20 anos atrás e que eu voltei, mesmo o caso no Jalapão, no Amazonas, nas Rindas, na Paraíba, no Rio Grande do Sul, em muitos lugares. Então, eu hoje vejo que essa missão, esse meu caminho, faz um grande sentido, né? Sim. Mas, eu não sou tanto de levantar bandeiras, sabe? Fazer campanhas políticas, e tal. Mas, eu faço... Eu sou um carioca mineiro. Eu sou um carioca mineiro, entendeu? Bom, carioca tem um pouco dessa coisa dessa exposição, né? Essa coisa muito blaseira, de estar muito, muito pra fora. Tem um lado disso, né? Porque, essa história toda da minha família, no Rio, a gente se encontra muito na rua, na praia, né? Então, essa coisa de, de se relacionar com muitas pessoas, com muita gente, eu tive essa vivência dentro de casa, entendeu? Então, eu acho que isso também foi, me facilitou esses diálogos com essas pessoas. todas, né? Porque eu tinha isso dentro de casa. Minha avó deixava a casa aberta, minha mãe deixava a casa aberta, não trancava. Então, a gente chegava lá na casa dela, era literalmente aberta, né? E, olha, nem é pra eu falar tanto, mas a minha casa em Minas é também literalmente aberta. Não tem fechadura, não tem tranca, entendeu? Então, eu acho que essa, tem uma, essa missão, é o caminho que eu faço, é assim, eu me desvio, isso me entusiasma, me dá alegria de continuar com mais dificuldades que tenham, porque realmente tem. Tem através, na comunidade, muitas vezes, tem junto com as instituições, tem momentos de relacionamento que a gente tem que cuidar o tempo inteiro, mas eu não paro. Ótimo, agora, então, eu vou aproveitar e já ligo aqui com a outra pergunta que eu queria te fazer. Ah, é? Porque quando você começou, você foi, enfim, por conta do teu trabalho, acessou as comunidades, mas a coisa foi tomando um outro caminho, você falou, foram mais de 200 projetos, naquele momento, lá atrás, a gente tinha uma série de publicações impressas que falavam do seu trabalho, Casa Cláudia foi uma das que falou, então, por isso que eu te disse que a primeira vez que escrevi seu nome, fui checar para ver como se escrevia, foi em 96. Agora, hoje as coisas estão muito diferentes, o seu nome já é conhecido e eu fico, às vezes, curiosa para saber quem é que te convida, se já teve comunidade que te convidou, se o poder público local te convida, se tem outros designers que te convidam ou se você ainda é movido pela sua genuína curiosidade e faz suas descobertas particulares. Está ótimo! Olha, tem de tudo, tem de tudo, realmente tem muitas instituições me procurando, governo, empresas privadas, fundações, associações e a própria comunidade, também artesãos, de vários lugares, também me bombardeia hoje que com isso tudo, digital, hoje tudo ficou muito mais fácil. Então, eu tenho realmente recebido cada vez mais, muito mais. Mas é gozado que, assim, designers não me procuram tanto para trabalhar, entendeu? O que fala? Para trabalhar. teve casos, assim, teve um caso lá em 2003 que a Heloísa Croco me convidou para dirigir, não era para dirigir, mas era para pensar um, onde ela estava começando a criar o laboratório Piracena de Design, que era um grupo de, era eu, Tina, Lui, o Fábio Del Rey, que é um fotógrafo, era um grupo do Sul, basicamente, acho que 99% gaúcho, só tinha eu e o Neme de BH e o Marcelo Drummond, designer gráfico, e naquela época a gente fez uma série de oficinas e isso foi muito importante e foi muito marcante. Foi ali que eu também conheci as duas arquitetas que são amigonas minhas, assim, fazem a diferença, tudo que é projeto, muitos dos projetos são Brasil e África, Tina e a Lui estão sempre meio juntas comigo, porque hoje eu também faço muitas curadorias, mas de hoje, muitas, assim, o trabalho tem um trabalho comercial que ajuda as comunidades, mas também tem um trabalho muito forte, cultural, nas exposições que eu faço, né? E aí tem vários parceiros, tem o SESC, tem os S's todos, né? Trabalho em botões esses S's, SESC, SEBRAE, SENAIS, e todos, né? Então, mas, não sei se eu te respondo de tudo, eu acho que assim, tem um leque, tem um leque, tem uma das comunidades que é gozada, tem uma das comunidades que fazia muita questão que eu fosse e ficou esperando numa fila de seis, sete anos, que é a comunidade bordana lá de Goiânia, né? E aí a gente fez um trabalho muito espetacular, fiquei muito próximo a elas, são bordadeiras, né? Não sei, o trabalho também cresceu muito nessa área, muito mais na área têxtil comigo, né? Sim. E numa época, estou falando, noventa e seis, o bordado, não se falava tanto como hoje, está se espalhando, o Brasil inteiro, grandes grupos se articulando, se expressando através do bordado, né? elas, é uma associação, aliás, é uma cooperativa que ficou na fila. E aí eu comecei a atender em 2014, se eu não me engano, em 2014, 2015, hoje somos muito amigos. E hoje um designer, é uma pergunta para os dois, um designer que tem uma pequena produção, mas que como você gostaria de encontrar uma comunidade com quem pudesse fazer uma parceria e desenvolver e aumentar a sua produtividade, se for o caso, mas como é que acessa essas comunidades? Como é que vai? É via Renato? Vai às comunidades todas? Tu já viu um vídeo seu falando, olha, lugares que você precisa conhecer? Aí tinha lá, ah, sim, tinha. Pediram para falar, foi acho que há, uns cinco lugares que eu achei que as pessoas não podem não conhecer no Brasil. Mas é assim. Mas especificamente um designer que tem esse interesse de conhecer essas comunidades e eventualmente estabelecer parcerias. E olha, é assim, como eu te falei, eu fui atrás dessas comunidades, né? Lá em 80 e tanto, eu fui atrás. Então, claro que eu tive que bater muito a cabeça, eu fiquei dois anos em pesquisa pelo interior de Minas, próximo a São Lourenço, para chegar nessa comunidade do Muquem. Então, fui em uma, duas, três, quatro, atravessei montanhas, a cavalo e tudo para chegar numa senhora que aí não deu a liga. Não deu por várias situações. Ou pelo medo de estar chegando uma pessoa de fora, ou pelo medo de fazer um trabalho que ia estragar o material e talvez na cabeça dela achou que tinha que me restituir. E eu era muito jovem, eu tinha 22, 23 anos, né? Então, eu fiz esse, eu desbravei ali essa região de Minas Gerais, né? Hoje, é muito fácil. Hoje, você pesquisa em tudo quanto é lugar, você acessa todo mundo, todo mundo fala, todo mundo tem WhatsApp. Eu falo na África diariamente com os artesãos de Moçambique, São Tomé e Príncipe. agora eu estou indo para Guiné-Bissau e para Cabo Verde, para uma exposição que eu vou fazer agora no Sesc. Então, é muito fácil. Não é que nem... Todo mundo tem acesso. E mesmo que não tenha acesso na própria comunidade, tem próximo, né? É fácil de perceber. É fácil e hoje também é muito fácil porque tudo isso veio. Era um momento porque era tudo muito mais escondido. era um momento que para isso chegar eu me lembro nas feiras que tinha isso também. As feiras me emocionavam muito. As feiras de artesanato aqui em São Paulo na Bienal, quando isso acontecia ou a Feira da Providência no Rio de Janeiro na Lagoa, você via um monte de barraquinhas com artesanato do Brasil inteiro. Mas ou você pegava ali ou você não pegava porque era muito difícil. Mas as feiras, por exemplo, a Paralela tem esse interesse, faz esse link de alguma maneira em alguma das edições a gente teve algo parecido? Eu acho que a gente trabalhou bastante, né, Renato? A empresa primeira. Muito. Trabalhamos muito. A gente, a Feira, a Paralela, começou com o projeto do Design Solidário. Não sei se você sabe. e a gente tinha que colocar no mercado o produto produzido por esse projeto Design Solidário Brasil-Holanda. Era um projeto ligado com a casa do objeto brasileiro, da Renata Melão. E ela me convidou, falou, olha, Marisa, preciso colocar isso no mercado. Como é que a gente faz? E eu não entendia nada. A gente falou assim, o que eu, né? Porque eu tive uma loja. O que eu vou fazer isso? Aí a gente foi procurar feiras. Na época tinha a Gift Fair. Era impossível entrar. Era super caro. Era uma coisa assim. Não tinha mais verba. Eu sempre falo assim que quando chega na minha avisa acabou a verba. Sempre. Bem na minha avisa. Sempre, né? Aí eu falei, ah, vamos pensar em fazer um evento independente. Foi assim que começou a Paralela. Aí não tinha nem nome. Então eu falei, ia ser paralela porque ia ser paralela a Gift. E começamos aí. Tinha um mailing, assim, meio... Como eu tinha trabalhado na Zona D, eu tinha alguns lojistas amigos que a gente se conversava, conversava e tal. Trocava ideia. E chamei esse pessoal e deu certo. Começou a vir um monte de comprador. Mas só que a feira sempre voltada aos lojistas. Nunca foi um consumidor final como existe hoje vários bazares que atendem o público final. E a gente fez esse outro trabalho. E isso deu uma liga com o Renato porque o Renato tinha um trabalho lindo, produzindo coisas maravilhosas. E naquele momento era um outro tipo de artesanato. Sabe? Era um artesanato com um projeto de design. quer dizer, o que que era? Era uma proposta que colocava no mercado, colocava para as comunidades e ele também convida outros designers para desenvolver certas técnicas e colocar outras linguagens. Não é uma coisa só do Renato. É uma coisa abrangente. Acho que chama muita gente. E isso vai crescendo. É uma riqueza. É uma coisa louca, assim. E para mim foi assim, já, não sei, é isso que ele está falando. A gente não faz um projeto, a gente não pensa, a gente vai. São tantos desdobramentos. A gente vai, a gente vai, vai. Enfim, foi assim. É, mas naquela época, esse começo, eu trabalhava sozinho mesmo. Não tinha ninguém junto comigo. Ah, é, né? No começo, é. No começo, no final dos anos 70, no começo dos anos 80, até o final dos anos 80, até 96, tá? Eu diria que eu fiquei sozinho, trabalhando, desenvolvendo com essa comunidade no interior de Minas Gerais. Mas, criando várias oportunidades de negócio, vendendo em São Paulo, participando de algumas exposições fora, muito no Japão. Comecei muito em 94 para o Japão. E, e aí, eu comecei a sentir, mas, aí o Sebrae me convidou para dirigir o programa, para começar um piloto em Brasília, do que iria vir, o programa de artesanato Sebrae. Então, aí comecei a ver que, amigos, pessoas que tinham mesmo, mesma, afinidade, vontade, ou mesmo, vontade de trabalhar com o artesanato, eu comecei a convidar, pessoas que tinham muita ligação, e que também tinham essa mesma maneira de chegar nos lugares, respeitando, valorizando, e aí isso foi crescendo. Hoje, realmente, são vários, eu diria mais de 30, várias pessoas que trabalham junto nessa equipe. Aí, isso foi, aí foi o Brasil inteiro, aí foi para muitos lugares, mas, com muitas pessoas juntas, aí a gente vai chegar naquele momento, da parte mais difícil desse podcast. Mais ainda? Já indo para o final, é mais complicado, porque a gente está falando aqui sobre esse trabalho que foi desenvolvido por você, que é um trabalho maravilhoso, hoje a gente tem outros designers que também acessam as comunidades, e é um trabalho importante, porque algumas comunidades morreriam, seriam destruídas, se não tivesse esse tipo de desenvolvimento. Mas a gente vai para o terceiro bloco, em que a gente vai falar o que acontece com a comunidade, e qual é o tamanho da nossa pegada quando a gente acessa a comunidade. Você está assistindo, você está ouvindo, ou assistindo o podcast Entre 4 Dry Walls do Portal Casa, você pode acessar pelo Spotify, mas também pelo nosso canal do YouTube, que aí você vê os nossos rostinhos. Então, lá no Portal Casa, no canal Portal Casa, lá no YouTube. Eu quero agradecer também, nós estamos gravando aqui no escritório da Jacaranda Comunicação, então eu quero agradecer também a assessoria de imprensa da Feira Paralela, do qual casa.com.br é mídia partner aqui, partner na partner, na próxima edição. Vamos falar dessa pegada, quer dizer, está lá a comunidade quietinha, de repente chega o Renato, ou não, chega uma empresa muito maior, a gente tem empresas internacionais que começam a desbravar pequenas comunidades indígenas. O que acontece depois nessas comunidades? Eu queria muito que você me respondesse que tudo continua igual, mas tenho certeza que não será essa a resposta. Não, isso não é mesmo. Não continua igual. Aí eu acho que tem várias, vou te dar como exemplo, que eu prefiro, porque são vários casos, e nesses vários casos, tem exemplos de comunidades completamente isoladas na África, ou mesmo aqui no Brasil, onde eu fui no Alto Rio Negro, em Iaureté, essas comunidades, sem, principalmente lá na África, não existia o uso de dinheiro, não se trocava, era tudo um regime de troca e tudo produzia, com a pesca, toda a matéria-prima, todo o alimento, tudo era produzido ali com eles. Então, você vê, mas isso estava, eu já sabia que isso já ia existir um impacto, porque é o seguinte, nessa comunidade, foi bem próxima, foi inaugurado um hotel, um hotel de uma inglesa, o Ibu Lodge, não, o Gulu do Lodge. Então, a fundação que estava me contratando, estava vendo, essa região toda, vai haver desenvolvimento, vai mudar. Isso vai mudar daqui a 10, 15, 20 anos. Estando o Renato aqui ou não? Estando o Renato ou não, porque esse hotel está aqui, o hotel em frente, um hotel cinco estrelas, o turismo vai vir pesado, mais para o norte descobriram gás. Então, essa comunidade não vai ficar isolada. Agora, como organizar isso saudável? Então, como fazer o que eles têm de potencial criativo dentro do artesanato e que não se desvie para outros caminhos, entendeu? aí eu fui, muitas vezes, fiquei muitas vezes isolado, sem telefone, internet, até hoje, não tem luz, a internet é difícil, mas já começou a ter na comunidade, telefone, por exemplo. Eu fui, a primeira vez que eu cheguei no Gulu do, foi 2004, 2005. Então, ali, eu fiz intercâmbios com artesãs do Brasil. Foi uma artesã super importante, que é a Rose, que trabalhei muito com ela em Brasília, que é uma menina que trabalha muito com fibras. Então, ela ficou três meses lá, nesse diálogo, nessa troca, ensinando, e junto comigo, dirigindo o que a gente ia produzir, criar ali. Mas, assim, para te dizer, a primeira coisa que eu fiz, foi o seguinte, tem coral, tem madripérola, conchas, tem palha, eles fazem as esteiras para dormir, o tipo de trançado, fazem sacolas, isso eles já faziam, fazem a cerâmica para panela de barro. O que é que é? Com isso, a gente vai fazer um produto para guludo. Entendeu? Aí, eu fiz um, assim, porque eu tinha pouco tempo, eu tinha quatro dias, cinco dias, essa primeira visita, eu fiz um colar, com contas de cerâmica, que elas fizeram a cerâmica, misturei a madripérola, misturei a palha, fizeram contas, eu falei, que tipo de trançado vocês fazem? mas com isso, eu fui com elas, buscar essa palha, aí tinha pegadas de elefante, aí um monte de outras histórias, assim, emocionantes. Eles só fazem um de outro, o outro podcast só? Não, tinha umas histórias, assim, bom, mas aí a gente saiu com esse colar, de outra forma. Hoje, eles produzem uma quantidade de colares e cestos e jogos americanos e a própria cerâmica. Mais para frente foi um outro designer, o Badran, que trabalhou comigo lá em Moçambique, e que fez uma linha de cerâmica junto com essa comunidade. Então, é assim, não tinha como, assim, tinha como e como eu faço, assim, respeitar o máximo, ter um diálogo máximo e trazer o máximo de benefícios e de histórias daquele lugar, valorizar aquilo. Mas hoje gera recursos, gera troca, gera isso, entendeu? Porque eu fico pensando em dois caminhos, quando eu tento imaginar o que pode acontecer com uma comunidade. O primeiro seria, aquela família que faz aquele artesanato, se desenvolve, começa a ganhar o dinheiro, e os filhos dizem, não, eu vou estudar e vou sair, que esse é um movimento que a gente teve no Brasil, em muitas comunidades. Vou sair e acabou aquela tradição. Isso é um risco de perder a tradição, porque, enfim, a tentação de sair e de, do próprio ser humano, desbravar outros universos, é um. E o segundo é, na medida em que você tem, é, um interesse muito grande por um artesanato local, ele também pode acabar banalizado. Um artesão copiar o outro e a gente ter o que, depois, eu não sei se, estou falando se isso é correto, dizer mais um pouco do que aconteceu com a cerâmica marajoara, que virou qualquer coisa, que todo mundo fazia ser, faça você mesmo da cerâmica marajoara. Então, são dois riscos. São. Você já observou esses dois caminhos? Já, vários. Se você falar do jalapão, do capim dourado, também o que se espalhou. Eu também encontrei a comunidade completamente isolada. em noventa e sete, foi a primeira vez que eu fui. E eram pouquíssimas, eram nove pessoas produzindo na comunidade do Mumbuca, onde nasceu, onde a dona Miúda teve a brilhante ideia de misturar o capim dourado com o Buriti. Foi ela. Isso ninguém introduziu lá. Foi ela que fez isso. E eu dei a sorte de conviver com ela, de estar na casa dela, de conhecer a família inteira. num momento que também não tinha luz, difícil acesso, complicadíssimo de chegar. Mas a gente já imaginava que aquilo ia virar o que virou. Tem um lado positivo, porque realmente espalhou muita oportunidade para muita gente, mas a gente sabia que o governo do Estado queria investir muito ali, que essa matéria-prima e esse trabalho ia ganhar o mundo. E como ganhou, porque está espalhado em vários países, sem dúvida, e virou uma produção muito maior. Mas agora, recente, muito recente, porque isso foi... Eu fui 96 até 2001, depois eu fiquei 10 anos sem ir e voltei em 2011. Hoje elas falam comigo pelo WhatsApp, falam o tempo inteiro. Mas agora é muito próximo aqui à Ilha do Ferro. Quando você falou da cerâmica, na Ilha do Ferro, eu estou vendo isso acontecendo. E muitas pessoas que antes de mim, que já frequentavam, eu estou vendo uma produtividade, claro que ali tem uma criatividade monstruosa, assim, dos artesãos mesmo dali. Vários, assim, um celeiro de ideias, de pessoas muito criativas. Só que está começando a inchar de produtividade, de agressividade comercial. Tem um lado. Tem um lado, sem dúvida, os preços estão crescendo muito bem. E aí também começa um copiando muito o outro. Entre eles ali. Ainda bem que está entre eles, porque ali, como tem muita criatividade, é diferente de outros lugares que eu vejo uma cópia que aí não é dali. Aí é cópia de fora, de outros lugares. Tá. Em vários povos indígenas. Estou lá também trabalhando no Pará, com os Urunas e com os Arara. Vejo muita referência indiana, africana, mexicana, porque os índios saem da região deles, que também não tem celular, não pega nada, mas vão para a cidade de Altamira, baixam um monte de aplicativo e vai e copia. Então, são situações que você precisa tentar ajudar, ter um outro olhar, esse olhar para respeitar e valorizar o que é de cada um. Entendeu? Sim. Mas isso é uma responsabilidade. Mas é muito difícil. O universo é intocável. Acho que eu ia chegar na comunidade, não, nem vou entrar. Não, não dá, porque se você não fizer, se você não tentar fazer direito, tentar orientar, educar, chegar nesses caminhos, ali na frente, como eu estou te falando, de guludo, se não acontecesse ali, ia acontecer como agora, talvez fizessem outra coisa, porque tem várias empresas gigantescas ali na região, hoje em dia. e assim como no Jalapão, virou um polo turístico, o turismo vai muito pesado. Então, e como vai, o cliente está ali dentro modificando o tempo inteiro a comunidade. Na Ilha do Ferro está acontecendo isso, porque está virando um polo turístico. Também, entendeu? Então, hoje, quando eu ver, você falou isso, mas é que eu fiquei pensando, eu adoro ver, eu fico assim, super, é uma curiosidade, quando eu vejo esses índios isolados ainda no Brasil. Eu vejo assim, aí deixa ele quieto lá, deixa ele quieto, mas vai, tem uma hora que vai chegar, né? Que vai, porque está matando, 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 matando a floresta, ele dá para onde ele vai, vai chegar em algum lugar, entendeu? Uau, meu Deus, essa é a parte, vamos finalizar aqui, quando a mão na nossa consciência. Mas agora eu fiquei com vontade, sabe do quê? De fazer uma série de podcast só com as suas histórias. É mesmo? Vamos fazer? Vamos. Um bolo, a gente compra um bolo e fica tomando café e você vai contar, ah, estou lembrando de um dia. Tem muita história. Muita história. Então você já está convidado para um próprio, para fazer uma continuação dessa história, né? Com a gente. É uma delícia, né? É gostoso de ouvir, né? É uma delícia. Muito bom. Bom, vamos fazer o seguinte, hoje a gente vai finalizar esse primeiro episódio da série do Design Autoral que a gente faz em parceria com a Feira Paralela. Você pode acessar pelo Spotify ou também pelo portal Casa no YouTube, mas já fica o convite para daqui mais ou menos um mês e pouco, se você estiver por São Paulo, a gente conversar novamente e fazer pequenas histórias do Renato. Está ótimo. Agora você vai me contar como é que as pessoas podem ter acesso aos seus projetos, te encontram onde? App, site, Instagram? Qual que é a melhor maneira da pessoa te encontrar? Olha... que no mundo digital ainda está... Ó, não, é assim, tô tentando me modernizar cada vez mais, solto às vezes, eu fico às vezes um mês sem postar alguma coisa no Facebook, eu nem sabia juntar Facebook com Instagram, os dois juntos, e-mail hoje, cada vez menos e tal. O WhatsApp, eu acho que tem um acesso facílimo, eu respondo muita gente, muito imediato. agora, assim, vários desses projetos todos que às vezes as pessoas nem sabem que eu tô ali ou até sabem porque tem uma força grande da direção, é... onde acessar? Onde acessar? Eu acho que é... Olha, porque o site ainda está no ar, está ainda em construção, eu acho que é pelo Facebook, pelo Instagram. Procura. É melhor, Renato Embroice no Facebook, muita gente veio, inclusive, lá, desde a época da... Agora eu fiz, eu não sei se eu te falei que eu fiz uma exposição no Rio com guarda-sóis bordados, são 25 grupos do litoral brasileiro que vai estar percorrendo as praias do Brasil. Começou na Urca, onde eu nasci, foi pra Copacabana, vai pra Ipanema, Leblon, vai correr o Rio e depois vai correr o Brasil. Então, muita gente veio dali, gente da infância que não lembrava e tal. Então, é o Facebook e é o Instagram, porque dizem que o Facebook... Vai morrer? Vai morrer, o Instagram é mais moderninho, mas aí não fala muita coisa, mas vai por ali. Vai por ali, vai conseguir encontrar, mas eu já estou falando que a gente vai, pode acompanhar, a gente vai acompanhar muito mais perto do teu trabalho pelo casa.com.br e que a gente vai voltar a gravar áudios com você pra você contar suas histórias. Da pata de elefante, etc. Isso. E da cobra. E da cobra. Vamos descobrir tudo isso. Ele vai nos contar essas histórias. E, Marisa, eu vou pedir pra você fazer um convite formal pra que as pessoas nos encontrem, afinal, o Casa.com estará por lá na Paralela, dentro do dia, horário, local, etc. Bem, a Paralela vai ser agora de 12 a 14 de fevereiro na OCA, no Parque do Ibirapuera. Todos estão convidados e a gente vai ter bastante novidade. E o horário? Das 10 às 8. E a gente tem lá muitas conversas também. É, muitas conversas. A gente está programando uma série de atividades. Bem, enfim, não tenho tudo aqui na minha cabeça. São toques. São toques. Workshops. Exposição. Enfim, vai ter um monte de coisa. Ótimo. Então, estão todos convidados. Nesse mês, a gente vai falar sobre design autoral. Cada semana, um ponto de vista diferente. então convido vocês a continuarem nos acompanhando. Muito obrigada novamente. Muito obrigada, Marcinha. Muito obrigada, Marisa. Obrigada a você, Marcinha. E a gente vai se encontrar. A Marisa vai continuar comigo nos podcasts seguintes. Muito obrigada. Obrigada.